Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você vai utilizar a função de bordado, como você seleciona um bordado e como você escolhe também a parte de letras ali para você fazer um bordado, um nome, alguma coisa do tipo, tá? Quando a gente liga a máquina, ela já está pedindo para remover o bastidor, a gente já remove o bastidor, o meu bastidor já está vestido, já está pronto e a gente dá o ok. Ela sempre que você liga, ela dá esse giro para ela reconhecer a área de trabalho dela, tá? Aqui o painel da máquina não é touchscreen, aqui é só um visor para você visualizar. Você vai usar esse cursor para passar para o lado, se você for usar um desenho do pendrive, se você for usar as fontes de letra da máquina para você mesmo escrever, se você for buscar um desenho da memória da máquina. Vamos supor que você queira escrever um nome, então vamos passar para o lado, ok. Vamos escrever aqui, nesse caso, o nome da loja. Eu uso o cursor para escolher a letra, eu quero o B. Então, já fui em cima do B, ok. E já me mostrou o B lá em cima. Agora, eu quero o C. Vou até o C, ok. Eu já tenho o BC. Agora, eu vou para baixo aqui, no M. Agora, eu subo. Pego o A. Vou andando até achar o Q. Escrevi aqui, BCMAC. Agora, eu tenho que ir até o desenho desse bastidor, com o meu cursor. Estou aqui no meu bastidor, ok. Aqui, eu vou escolher aonde eu quero bordar. Então, eu posso já colocar o meu bastidor na máquina. E vou segurando para baixo, quero aqui embaixo. Desceu tudo para baixo, ó. Ela dá um apito. Se eu quiser fazer um giro, um reconhecimento de onde a máquina vai bordar, é esta função. Aqui, ela deu um giro total, aonde ela vai bordar. E aqui, eu tenho as medidas do meu bordado. Olha, ele vai ter 1.2 na altura, por 5 na largura. Tá? Aí, a gente fez o reconhecimento da área. E depois disso, a gente vai baixar o pé-calcador da máquina e vai apertar. E aí, a gente vai baixar o pé-calcador da máquina. E aí, a gente vai baixar o pé-calcador da máquina. E aí, a gente vai baixar o pé-calcador da máquina. E aí, a gente vai baixar o pé-calcador da máquina. Aqui a gente fez um bordado, o primeiro bordado dessa máquina. Vamos pegar a tesourinha, vamos levantar, tá prontinho o nosso primeiro bordado. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou voltar tudo aqui, ó, na seta de voltar. Estou no começo da máquina de novo. Agora vamos bordar um desenho. Vou pegar essa primeira ferramenta, vou escolher um desenho, ó, por numeração eu vou escolher o 00. Ok. E já tá ali o desenho. Quero bordar ele aqui mesmo, no meio da tela da máquina, já. Vamos escolher o bastidor grande. Tá aqui. Já me dá as informações do bordado. Baixamos o pé-calcador e start. E aí Tchau, tchau. Então, pessoal, a gente já fez o nomezinho da loja aqui bordado, bordando as letras. Expliquei para vocês como você busca as letras e como você faz para bordar. Bordamos também um desenho de uma borboleta que ainda não está finalizada. Vou finalizar ela ainda hoje. E essa é a função básica dessa máquina para você começar a trabalhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você tem alguma dúvida sobre as máquinas da pernina, você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai estar gravando o material que for necessário para ajudar você aí no seu dia a dia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.